Oi pessoal, tudo bom? Feliz ano novo! Eu esperava que fosse conseguir gravar mais vídeos, ia me despedir de vocês ainda em 2019, mas eu não consegui, mas tudo bem. Então, eu espero que vocês tenham tido um bom Natal, que a virada tenha sido bem especial, bem legal, que esse ano esteja aí todo mundo mais motivado para fazer um ano melhor. Então, feliz ano novo! Vamos começar com a resenha de uma máscara de cílios. Essa daqui é a máscara Sublime da Natura Una. A minha versão é a prova d'água e ela promete até 20 vezes mais volume nos cílios. Então, vamos lá ver se esse daqui faz isso tudo mesmo. Ela tem um pincel assim, ó, bem pitititico. E eu já vou falar do primeiro ponto negativo que eu vi nessa máscara e que minha amiga viu também, concorda comigo, a gente estava comentando, ela comprou também junto comigo, que é o dosador aqui da embalagem. Ele tem um espaço bem grande, dá para fazer uma festa aqui dentro e vem muito, muito, muito produto aqui no aplicador. Então, se ele tivesse um dosador um pouco menor, que tirasse de fato mais o produto do pincel, não viesse tão carregado, eu acho que seria melhor. Porque toda vez eu tenho que fazer isso aqui, ó. Vou tirando bastante o excesso aqui na bordinha. E aí, faço a aplicação nos cílios. Então, vamos lá. Bom, gente, eu vou começar desse lado de cá. E aí, vocês vão ver... A diferença com o outro lado, sem nada primeiro, tá bom? Eu começo sempre aplicando mais próximo à raiz e assim em movimentos de zigue-zague. Ela é uma máscara que seca muito, muito rápido. Eu acho que ela dá uma boa alongada nos cílios. Aqui já está praticamente seco. Mas, se eu não tenho cuidado, ela fica assim muito juntinha. E eu não gosto muito desse efeito de cílio muito grudado. Há quem goste, né? Eu não sou muito fã. Eu prefiro passar mais rápido, passar menos quantidade e deixar um efeito mais natural. Deixa eu passar aqui embaixo pra gente comparar o olho com e o olho sem. Como eu faço essa sujeira aqui na borda, quando eu vou guardar de volta, eu faço assim, ó. Pra não correr o risco dela meio que transbordar e melecar toda a máscara de cílios. Bom, gente, aqui eu acho que dá pra vocês verem bem o efeito da máscara, né? Ela dá muito, muito, muito volume mesmo. Eu tenho bastante cílio, mas o meu cílio é bem clarinho. E praticamente não aparece, né? Quando eu tô sem máscara de cílios. Mas essa daqui, eu achei que ela deu uma boa alongada. Olha isso, meu cílio vai bater lá na sobrancelha. Eu acho que ela mantém a curvatura, sabe? Do cílio. Eu não costumo usar Corvex. Vou tirar essa pontinha que tá me incomodando. Eu não costumo usar Corvex porque eu não gosto mesmo. Eu acho que... Não sei, gente. Às vezes que eu usei, eu achei que ficou meio esquisito o meu cílio. Então, eu não tenho o hábito de usar. Olha a diferença do olho com máscara de cílios e do olho sem máscara de cílios. Eu também acho que ela é bem pretinha. Dá pra ver a diferença da cor da máscara e a cor da minha sobrancelha. Cor do cabelo também, ó. Bom, gente. E assim fica o resultado nos dois olhos. Eu acho que dá um efeito bem bonito. Por ela secar rápido. Então, se você borrar, é rápido pra você limpar também. Porque ela seca rápido. Então, você vem com cotonete e limpa. Mas como o pincel aplicador dela é pequenininho, eu acho que facilita a aplicação. Essa máscara, ela custa R$ 79,90. As máscaras da linha Una não são barato. Ó. Essa aqui é a revista do ciclo 2. E aqui as outras custam também R$ 59,90. E ela, R$ 79,90. Ela veio em promoção com R$ 59,90. E aí foi quando eu aproveitei a promoção. Ela vem com 8ml. E ela tem também na versão lavável, tá? Você pode escolher se você quer lavável ou a prova d'água. Mas aí fica a pergunta. Será que essa máscara é mesmo a prova d'água? Bora testar. Primeiro, eu vou passar um colírio. Esse aqui é meu colírio, que eu uso todo dia, inclusive, ó. Acho que essa vai ser a última usada. Então, eu vou pingar aqui o colírio em um olho. E a gente vai ver se a máscara vai escorrer ou não. Mas esse é um colírio lubrificante normal, não é um colírio de tratamento. Nem molhou. Então, com o colírio, pelo menos com esse aqui passando direitinho, ela não escorreu, não dissolveu, não fez nada. Esse aqui é um potinho que eu uso com água, que eu uso pra umedecer o algodão quando eu tô fazendo unha. Então, aqui tem só água, tá? Vamos lá. Vou colocar primeiro nesse, que já tá molhado. Ó. E escorrer, ela não escorre. Agora, deixa eu tentar secar o cílio. Tchan, tchan, tchan. Ó, gente, eu vou dizer pra vocês que saiu um tiquinho aqui, ó. Uma pontinha. Mas não borrou. Tá vendo que saiu um pontinho preto, assim, tipo um farelinho, mas ela não escorre, ela não borra. Ó. Enxuguei. Tudo certo. Agora, uma coisa que sempre acontece comigo e que eu vou testar hoje junto com vocês, mas que eu já testei, mas enfim, só vou contar o resultado no final, né? Porque vai que hoje dá um resultado diferente. Toda máscara de cílios que eu uso, ela carimba aqui nessa parte de cima da pálpebra superior, que acaba batendo aqui, ó. E acaba que aqui fica tudo os tracinhos preto. É isso que eu vou testar. Se mais tarde vai tá... Ou se ela não vai borrar, não vai transferir, não vai acontecer nada, tá bom? Então, é isso. Eu volto já com o update pra vocês. Agora já são quase uma da tarde, deixa eu ver aqui. 12h54, mais precisamente. E a hora que eu gravei, eu acho que eram mais ou menos uns 9h30. E... Com a outra máscara de cílios, com certeza ela já teria carimbado aqui em cima. E como dá pra vocês verem, não carimbou. Aqui tá um pontinho preto. Ó. Saiu. Que é um farelinho da máscara, sim. Mas assim, não é muito não. Então não vem muito problema, não. O batom saiu. O batom que eu tô é o... Vinho 532, da linha Coloxir, da Natura. Eu almocei, então saiu. Aqui praticamente todo. Mas a máscara tá aqui. A máscara não transferiu, não borrou nada. E... Isso foi o principal ponto que eu mais gostei nela. Já que eu comprei uma máscara à prova d'água. Então eu acho que ela cumpriu bem com as coisas que ela prometeu. Ela me deu bastante volume. Eu acho que deixou meu cílio bem alongado. E tem uma duração excelente. Agora, não sei se eu já falei, mas vai dar 5h da tarde. E aí eu vim atualizar vocês, porque eu quero editar esse vídeo pra postar ainda hoje. Bom, gente, então é isso. Comigo, pelo menos, a máscara não transfere, não borra. Daí com isso tem o ponto negativo de que só sai com o demaquilante bifásico ou com o Cleasing Balm. Eu comprei um Cleasing Balm e tira facinho. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão e até o próximo. Tchau, tchau.